O resultado dos crimes foram apresentados depois de investigações da Delegacia de Homicídios, onde o acusado confessou e contou detalhes sobre os dois crimes. A suspeita aqui de ter sido o autor do crime de homicídio, que ocorreu a morte violenta do professor Benílson, mais conhecido por Roma, morava ali no bairro Marquês. Você conhecia o professor Benílson? Eu conhecia, venho de ver. Como foi que eu te encontrei? Eu ia até cedo ver com o paladar do Marquês e eu decidi, ele estava abdicado, por onde ele fala da verdade. Ele vinha com palhos e me indicou de ir e vir, doutor. Aí ele me chamou eu, aí me perguntou que eu queria fazer um programa, que me dava R$ 200,00. Aí eu entrei no carro e ele me deixou na porta da casa dele. Ele disse que ia via pro lado, ia deixar o carro. Aí eu fiquei na porta, de 25 minutos e voltou. Aí eu mantive a relação sexual com ele duas vezes. Aí eu achei uma barra de ferro. Aí veio aqui na cabeça dele, senhor. O acusado já responde por outros crimes na primeira e terceira vara criminal de Teresina. Ele confessou os outros dois crimes e deve ser indiciado por homicídio qualificado. Ele vai responder sobre o assassinato do professor Denildson Alves no bairro Marquês em dezembro do ano passado. E também sobre o assassinato de um morador de rua, Carlos Henrique Silva Santos, no mesmo bairro, em junho deste ano. Os dois crimes foram praticados pelo mesmo acusado, Carlos José da Silva, o vulgo Pelúcia. A polícia deu a resposta à altura. Uma das vítimas é homossexual, outra vítima é morador de rua. Os dois crimes esclarecidos, inclusive o acusado confessando os dois crimes. Os inquéritos já se encontram relatados e o acusado será indiciado por homicídio qualificado. Ele já tem passagem pela polícia e contou com detalhes como ocorreu cada homicídio. Ele tirou a vida de uma pessoa pela dose de cachaça e o outro pela relação sexual que não deu certo, que ele já era acostumado a fazer com essa pessoa, como ele disse em depoimento, que já era acostumado a manter naquela região.